Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos, realça sua beleza. E Ricardo Proto Cirurgia Plástica. No Entre Nós, dessa semana, você acompanhará um bate-papo muito informativo sobre métodos anticonceptivos. E nós vamos conhecer a brilhante história do Dr. Décio Almeida, que fala do sorriso de sucesso, Lívia. Exatamente, você vai se apaixonar. Pensou sucesso e realização, Alex? Falou em Dr. Ricardo Proto também. Com certeza. Hoje vamos conversar sobre cirurgias plásticas que os homens fazem. Que maravilha, tudo isso e muito mais, aqui no Entre Nós. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? E aí, Lilian, como é que você está? Maravilhosamente bem. Já sei, peguei tua fala, você vai me processar. Já estou acostumada. E aí, está tudo em ordem? Como é que você está sempre no alto astral? Baixa ti, 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 baixa astral, vou para Porto Alegre. Tchau. Vou nada, vou ficar aqui, porque eu adoro estar na tua companhia. Eu lembrava o nome do cantor, que não é da minha época, né? Então, não lembro. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto, antes de falar do assunto, vamos receber com uma salva de palmas, a nossa convidada de Pilar do Sul. É, a Bel. Quem mora em Pilar é o quê? Pilarense? Pilarense. E o que tem para fazer em Pilar? Tem as águas de Pilar. Sim, na sede das águas. Muita água, né? Capitão da Uva, Itália, sim, muita água. E tem muita gente rica naquela cidade mesmo. Com certeza. E nossa amiga Bel, que também é repórter, entrevistadora, está sempre com a gente aqui nos programas TVR. Hoje ela veio também tirar uma duvidazinha, não é? É gostoso participar com a gente, né, Bel? Que bom, seja bem-vinda, viu, Bel? Obrigada. Você não é casada com japonês ainda, Pilar? Pilar do Sul só tem japonês? Pois é. E olha só, minha gente, nós vamos falar, óbvio, de cirurgia plástica, só que mulher está sempre fazendo cirurgias plásticas. Mas aí vem o questionamento. E os homens, há quantas andam neste mundo da estética da cirurgia plástica, não é isso, Bel? É isso aí. Doutor Proto, como vai? Tudo bem, e vocês? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Os homens, ultimamente, também têm se envaidecido cada vez mais e acredito que há uma procura maior por parte deles, né? Sim. A última pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética mostrou que os homens, a porcentagem de homens no mundo, ao redor do mundo, que realizam cirurgia plástica está entre 13% e 14%. Isso em crescimento, doutor? Do total. Do total. Do total. Então, já antigamente, quando você começou, por exemplo, a sua profissão... Antigamente, uma pesquisa de 2013 falava em torno de 12%, então já está aumentando, de certa maneira. E o que eles procuram mais? As cirurgias mais procuradas são blefaroplastia, que é a cirurgia plástica das pálpebras, correção de ginecomastia, que é quando o homem acaba desenvolvendo glândula mamária e tem que ser retirada, rinoplastia, lipoaspiração e implante capilar. Ah, estão bem aí no núcleo das mulheres também, né, doutor? Porque a mulherada também procura muito isso daí, né, tirando a abdominoplastia e... As mulheres procuram mais lipoaspiração e prótese de mama. E prótese de mama. Exato. Não é, Bel? O que você acha desse mundo aí, Bel? Eu estou bem interessada nisso aí. Ah, cirurgia masculina, o que você diz? Então, olha o que você falou sobre o desenvolvimento da glândula no homem, que tem que ser tirada, é por uma questão só estética ou de saúde? De saúde. A ginecomastia, ela pode ser gordurosa ou glandular. E também tem a mista, que o homem tem a gordura e a glândula. Quando tem o desenvolvimento da glândula, é obrigatório a cirurgia. Por quê? Por incrível que pareça, nós temos também o desenvolvimento do câncer de mama no homem, que é muito agressivo. Olha isso, já tinha escutado falar isso? Mas é raro na vida. Eu não sabia disso. Não é tão raro, viu, Alex? Nossa, nunca tinha... E é devido a essa glândula, doutor? Exato. Então, o desenvolvimento da ginecomastia, se for só gordura, é lipoaspiração. Se for glândula, tem que ser retirada. E a glândula que aparece, alguma coisa, né? É palpável. Ela é mais firme, né? Mais dura, né, Alex? Nossa, tinha escutado falar, Bel. Nunca, nunca. Câncer de mama. Isso é muito frequente em adolescentes, só que em adolescentes nós temos um período para esperar, para ver se ocorre a regressão da glândula. Em idosos, em pacientes com problemas no fígado e em pacientes usuários de anabolizante, que é muito comum. Incrível, doutor. Você já ouviu falar, você aí, que está sempre aqui nos prestigiando, um grande beijo, obrigada. Já ouviu falar em câncer de mama no homem? Olha isso, hein? Que informação incrível. Você falou da doença do fígado, o homem normalmente tem uma gordura, né? No fígado, em virtude da bebida, tal. Mas a cursi rosa pode acarretar o desenvolvimento de ginecomastia. Alguns medicamentos também. Inclusive, a maconha, saiu um estudo que a maconha, o cannabis, né? Pode ocorrer o desenvolvimento de ginecomastia, o usuário crônico de cannabis. Que coisa, doutor. Agora, o pós-operatório do homem é o mesmo que o da mulher? Porque, né? Ô, Bel, para pra analisar. A mulher não é mais forte pra dor, né? Acho que é uma pergunta diferente. Dói menos a cirurgia do óbito da mulher. Eu até hoje não fiz a rinoplastia. A rinoplastia, né? Já fiz a... A abdômenoplastia. Não posso falar essa palavra. Tá bom. Porque eu morro também depois de levantar aquela dor que dá. Eu vi minha mulher já uma vez que fez e foi uma loucura. Não sofri tanto. Na verdade, as mulheres são mais tolerantes e mais guerreiras. Tá vendo, Bel? Ah, Bel! A mulher, ela já vem numa cultura de dor, né? As cólicas menstruais, mensais, o próprio parto. O homem já não. Ele sente uma dorzinha, ele já exacerba aquilo. Vou morrer! Vou morrer! Eu morro de medo, sim. E o pós-operatório, doutor, do homem? É diferente da mulher ou não? Não, não. Nada muda. Tudo tem que ser realizado da mesma maneira. Quando indicado o uso da malha compressiva, cinta, deve ser utilizada. A realização de drenagem linfática, que eu vejo que uma grande dificuldade dos homens é o quê? É ele assimilar que ele tem que fazer realmente a drenagem linfática. Porque a mulher gosta da drenagem linfática. Ela deita, fica conversando. Agora o homem já não, né? Ele quer otimizar o tempo. Imagina fazer drenagem em cima de tudo roxo. Nossa! Não é, Bel? É, mulher é coragem. Mulher é corajosa. E os homens, eles seguem esse cuidado do pós-operatório assim, a risca, bonitinho? Olha, eu fico bem em cima dos meus pacientes do sexo masculino. Fico ali levando bem de perto porque é importantíssimo o pós-operatório. Principalmente o uso da malha, a realização de drenagem, o repouso, o próprio repouso que nós aconselhamos para que o paciente tenha um resultado satisfatório com a cirurgia. Então é importantíssimo para todo o grupo de pacientes. Porque a mulher, ela é mais cuidadosa, né? Bel, nós queremos ver o resultado, então a gente passa qualquer dor, a gente chora lágrimas de sangue, se for preciso. Já os homens têm que ter um cuidado devido à impaciência deles. Exatamente. Os homens que praticam exercício e têm uma certa vitalidade, um vigor físico, muitas vezes aqueles que são os famosos barrigudinhos, né, por causa da cerveja, que chega naquela idade que depois que casa, né, parece que ele entrega uma coisa no casamento e a mulher, coitada, no final da vida recebe outra. Pega um cara careca e barrigudo. O cara é magro, cabeludo e no final dá um cara magro, é, careca e barrigudo. Aqueles barrigudão, de cerveja e tal, também dá para fazer uma... Não, Alex, esse grupo de pacientes, normalmente com aquele abdômen mais globoso, são pacientes que eles têm mais gordura visceral do que a gordura subcutânea. A gordura visceral está atrás do músculo, né, dentro do abdômen, que é a gordura perigosa aí para eventos como infarto, né, ou os AVCs. Mata mesmo. É, o desenvolvimento do diabetes, da exacerbação da pressão alta. A barrigadura perigosa, né? Exato. Esse grupo de pacientes não está indicado à cirurgia porque, primeiro, ele não vai ser beneficiado em termos estéticos, né, e segundo, pelo risco cirúrgico. Então, um conselho para ele seria? Emagrecer. Para de beber. Emagrecer. Emagrecer e a cirurgia plástica ser utilizada apenas para um refinamento de resultado que não foi obtido com uma dieta e atividade física adequados. Mas olha que bacana, meninos, procurem cirurgias plásticas naquilo que te incomoda, procure o profissional, vá fazer aquilo que estiver te desgostando porque você merece também tanto quanto as mulheres, não é isso? Lógico. A faidade de hoje é a beleza. Você apoia a Bel? Claro que eu apoio, eu super apoio. Ai, tá vendo? O que você faria no seu marido? Tô pegando no pé do meu marido. Pra fazer o quê? Sem mexer, tá começando na barriguinha ali, que eu tô ficando assustada. Eu me pergunto. Imagina só, uma mulher linda dessa e vaidosa, menino. Se você casou com alguém cabeludo, magrinho e agora tá barrigudo e careca, devolve pra mãe. Devolve pra família. Tá bom, doutor, muito obrigado por você. Obrigado a vocês novamente. Muito obrigado, Bel, obrigadão pela presença. Sempre linda, é uma honra. Obrigado a vocês. Obrigada, querido. E nós vamos pra um breve intervalo. E já voltamos com muito mais. Tchau, tchau. Meu amigo, você até hoje não me contou quantos filhos você tem. Já deveria saber, né? Você é minha amiga há quanto tempo já. Não, eu sei que você oficialmente tem duas lindas moças. Ah, sim. Eu por fora já não sei. Não sabe? Como não sabe, Alex? E pelos bailes da vida? Os bailes da vida eu fui prontão, menina. Verdade. Mas e os métodos contraceptivos? Mas se tiver alguma reclamação, esqueça, porque eu não tenho dinheiro pra pagar mais filhos, não. Mas e os métodos contraceptivos? Você não conhecia? Sim, o preservativo é um deles. Ah. Né? E instruir a sua parceira? Mas na minha época, que eu tô falando, a gente é de uma geração que a AIDS já existia. Certo? Mas era uma coisa mais intensa em relação... É, em homens, né? Entre homens. Mulheres era mais raro naquela época. Aham. Então a gente corria mais risco. Exatamente. Agora não se corre mais risco. E métodos contraceptivos não estamos falando só de comprimidos, não. Estamos falando de camisinhas, estamos falando de muita coisa que um ajuda o outro a não trazer doenças. Mas óbvio, quem somos eu e Alex pra te trazer essa informação? Tem que ser doutora Luciana Gandra. Seja muito bem-vinda mais uma vez, minha querida. Obrigada. Eu adoro vir aqui, vocês sabem, né? Vocês me chamam, venho correndo, né? A sua especialidade é ginecologia. Isso, ginecologia. Perfeitamente. Eu quando falava da... Você vê como a gente tinha um pouquinho desse machismo. A gente já não pensava, quando tinha relação antigamente, nessa questão de ter filho ou não. Era só uma questão da doença mesmo. Porque a gente tinha relação sem nenhum instrumento de barreira, digamos assim. E sem a preocupação do contraceptivo, né? É, não tinha essa preocupação. Então acabava meio que acontecendo, né? E hoje, doutora, os métodos contraceptivos, quais são hoje? Bom, hoje nós temos diversos métodos. Os métodos de barreira, as pílulas, os contraceptivos intrauterinos e os métodos definitivos, né? Todos são de extrema importância. Todos. E eles são utilizados de acordo com o momento que a mulher está vivendo. Então existem mulheres que não querem mais filhos, que elas podem optar por alguns tipos de métodos. Existem meninas jovens que têm TPM, que menstruam muito, que se beneficiariam com a pílula anticoncepcional. Sim. Então dependendo do tipo de momento e das queixas que a paciente tem, a gente coloca um método específico para ela que vai agregar valor no tratamento, né? Você falou da pílula. Desculpa. Eu, pelo que eu conheço, as ocorrências que eu ouço por parte das mulheres, eu acho um produto tão agressivo no corpo feminino. No ponto que a mulher comer, primeiro que muda um pouco a sensibilidade da mulher, né? Em relação ao que ela é naturalmente. Não existe uma alternativa, mas para solucionar um caso, principalmente quando você está num relacionamento, a mulher vai esfriando na questão da... Como é que fala? Da libido. Mas isso eu acredito que seja de mulher para mulher, né, doutora? É, depende muito da mulher, mas é um dos efeitos colaterais da pílula, é a diminuição da libido. Porque ela diminui o hormônio masculino, a testosterona, né? Na mulher, que é produzida normalmente na época da ovulação. Então, hoje em dia, as mulheres, elas têm muitos problemas profissionais, elas têm que tomar conta de muita coisa. E muitas delas preferem não menstruar, porque elas tiram isso da vida delas, né? Porque a menstruação tem sangramento, tem TPM, tem toda aquela coisa que cicla, né? Porque nós somos... Realmente, nós ciclamos, por isso que a gente tem dia que a gente está legal, tem dia que não. Então, por isso que a gente é demais. Por isso que a mulher é três mulheres mesmo no mesmo dia. A mulher é um jeito, a hora do almoço é um jeito e a noite é outro. E tem mulher que não quer isso, tem mulher que quer tomar pílula. É bom, é bom a mulher fazer isso, cortar a menstruação, cortar... Ela está conhecendo ela. A doutora estava falando para nós dos bastidores algo que eu amei. A importância da mulher se conhecer, não é isso, doutora? Uma vez que a gente abole a função ovariana, nós não ciclamos mais, né? Então, você, de repente, optar por um método que você possa produzir o seu próprio hormônio, que é um hormônio natural, é um hormônio maravilhoso... De extrema importância. De extrema importância. Você vai se conhecendo, você vai sabendo que fase que você está, quais são as fases melhores para você, até fazer alguns tipos de treino na academia. Corre. Fases melhores para você ganhar massa muscular, para você queimar gordura. Quando você tem TPM, você já se conhece, você fala, não, eu estou num momento que eu acho que vou ficar mais quieta, que não é legal eu fazer isso. Então, isso é muito valioso. Mas a mulher tem que estar disposta a isso, né? Tem fase da vida que, de repente, a gente não consegue realmente prestar tanta atenção para algumas coisas, né? Explica melhor para a gente a questão desses três métodos que você falou, começando pela barreira. A barreira são as camisinhas, né? A masculina e a feminina. E depois tem os métodos contraceptivos hormonais, que eles não deixam que a mulher ovule. Então, não ovulando, você não engravida. Seriam as pílulas? Que são as pílulas anticoncepcionais. Ou injetáveis, doutora? Ou injetáveis. Pode ser o hormônio injetável, pode ser o anel vaginal também, que funciona da mesma forma. E o adesivo que você cola. Então, a única coisa que muda é a via de administração. Mas a base é a mesma, você não ovula. A mulher que usa esse hormônio e fuma, por exemplo, ela intensifica o que na vida dela? Ela aumenta o risco de trombose venosa. Trombose? Para ela, para aumentar mais ainda esse risco. Entendi. Doutora, tem um método também, que eu acho que estava naquela sua pergunta, que é o intrauterino. Eu fiquei curiosa com esse. Sim, tem os dispositivos intrauterinos. Que é aquele DIU? Isso, é o DIU. Tem diversos modelos? Tem, tem vários modelos. Ele é tão eficiente quanto a pílula, em termos de proteção de gestação, tá? Mas um tipo de DIU não tem hormônio. Tá. Então você coloca dentro do útero, ele vai impedir que ocorra o encontro do óvulo com espermatozoide, tá? Por alterar o ambiente intrauterino. E existe um outro tipo de DIU que tem um pouco de progesterona dentro dele, então ele vai ser liberado um pouco de progesterona dentro do útero, que é para paciente que não quer menstruar também. Então, eu queria aproveitar para falar para os homens que estão em casa, que poupem suas mulheres a partir da hora que vocês decidem não ter mais filhos. Cuidem delas. Cuidem delas como? Fazendo a vasectomia. É um procedimento rápido, uma cirurgia, assim, eu já fiz. É ambulatorial, leva uma meia horinha ali. É, leva, você tem que tomar uma anestesia local e tal, mas é muito rápido e você evita da sua mulher ficar se abastecendo de hormônios desnecessários no corpo dela, sendo que você pode fazer a vasectomia. Concorda, doutora? Eu concordo, existe, eu acho que sempre é válido abrir o casal decidir as coisas, né? Sim. De repente a mulher, eu tenho muitas pacientes que chegam hoje no meu consultório falando doutora, eu não quero mais tomar pílula, eu gostaria de parar, faz 10 anos que eu tomo pílula, eu não gostaria de continuar tomando. Uma das opções seria o marido dela e fazer uma vasectomia. A outra opção, colocar um dio. E existe também a laqueadura tubária que é uma opção definitiva para a mulher, né? Então, é feito uma pequena cirurgia que corta as trompas e acabou. Mas é mais fácil fazer no homem do que na mulher. E desses métodos contraceptivos, doutora, qual é o mais seguro? A senhora diria, existe esse que eu considero o melhor. O ideal. Abstinência. Abstinência. Você vai ter uma elevação espiritual. Exatamente. E não vai ter vírus. Não vai ter vírus. Começa a meditar, faz uma elevação espiritual e não para de fazer sexo. Adorei isso, doutora, adorei. Mas 100% é abstinência, porque até casos de gestação após laqueadura tubária, nós já... Eu tenho na família. Você recebe um monte de mulher lá. Cada vez mais esse mundo estressante, né? O estresse, principalmente a mulher no campo de trabalho, que ela não fica mais esperando o marido em casa, né? No campo de trabalho, acaba também tirando um monte de vontade, tanto do homem como da mulher. Cada vez... Não sei se uma pesquisa agora fala que um casal está fazendo sexo duas vezes por mês, daqui a um tempo vai fazer uma vez por mês só. A tendência é esse crescimento mesmo no mercado? É, o estresse diminui a libido, né? Quando você aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, você diminui os hormônios sexuais. Então é uma coisa meio fisiológica e bioquímica, certo? Entendi. Então acontece mesmo. E a pílula dá uma diminuidinha também, né? Você falou dessa coisa de ficar abstinência, né? Os casais já estão em abstinência há muito tempo já, né? Já estão em abstinência. Pode ser hormonal? Pode ser hormonal, exatamente. Tem que se cuidar, gente. Tem que se cuidar. Doutora, sempre nos preenchendo com o seu conhecimento. A gente aproveita e faz as nossas consultas, né? Com certeza. E só mais uma pergunta. Que tipo de consequência causa no corpo da mulher o uso? A pílula. A pílula. Olha, ela pode causar nenhuma consequência. Tem pessoas que tomam pílula um tempão. Não muda fisicamente. Não muda fisicamente, tá? Mas as principais coisas que se falam hoje em dia é a pílula diminui um pouco a massa muscular. Então ela dificulta um pouco o ganho de massa muscular. Por isso muitas pessoas vêm até mim querendo trocar o método. E essa história do aumento de risco de trombose, que é muito pequeno e tem que ser avaliado individualmente. Aumento de peso, doutora? Leve aumento de peso por um pouco de retenção de líquido pode acontecer. Mas tem mulheres que não sofrem nenhum aumento, nenhuma diferença no peso. Também de caso a caso, né? Obrigada pela presença. Obrigada a você. E eu felicidade. É sempre uma honra tê-lo conosco, querida, sempre. O recadinho agora é de ninguém mais, ninguém menos, Cinema Decor by Liliana Aravecchia. Olá, pessoal. Tudo bem? Gente, hoje eu vim aqui contar uma novidade pra vocês. Cinema Decor, vocês sabem, é uma loja de móveis. Uma das marcas, Sacaro, meu xodózinho. E a Sacaro está com descontos especiais, inflexas, autorais, gente. Vocês acreditam? Tem que ir lá conhecer. Sofás, pela metade do valor. A gente chega em valores até de 60% de desconto à vista. Então, acho que vale a pena, sim, se você estiver reformando, construindo, ou se quiser dar uma repaginada na casa, né? Na sala, enfim, a gente até consegue te dar uma ajuda em assessoria de cores. Tem vários profissionais que trabalham com a gente. Então, eu espero vocês pra gente tomar um café, mostrar esses preços diferenciados com designer, gente. Com peças assinadas e com valores maravilhosos. Então, venham tomar um café com a gente. Eu espero vocês no Cinema Decor. Tchau, tchau. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha onde estou, na Loja dos Sonhos, aqui do Campo Lim. Que loja linda! Com essa logomarca toda repaginada, essa comunicação lindíssima, pra atender bem você, meu querido consumidor. Cliente Loja dos Sonhos sabe que aqui tem integridade, tem verdade. A gente pega o colchão que se adeque perfeitamente pra sua saúde. Porque você precisa ter sonhos maravilhosos pra você realizar esses sonhos no dia a dia. O colchão é muito importante. Mais do que a beleza artificial do tecido, do colchão, o que interessa, de fato, é o que está dentro do colchão. E é esta preocupação que a Loja dos Sonhos tem nesses 24 anos de mercado. Levar qualidade pra você, consumidor. Imagine só que você compre um colchão. Três, quatro dias depois, você começa a reclamar desse colchão. Sabe por quê? Comprou na emoção, na empolgação. Não pode. Você precisa comprar o seu colchão na razão. Por isso que a equipe da Loja dos Sonhos é extremamente bem treinada pra adequar o melhor colchão para a sua vida. Cuidado com aquele colchão que está na sua casa há mais de cinco anos. Sabe aquele colchão que está torto, com a espuma torta? Joga fora imediatamente. Não é saudável. Gente, lembre-se que o mais importante que qualquer móvel da casa é o colchão. É onde você passa boa parte da sua vida. Troque de colchão. Tenha uma intensidade nos seus sonhos. Venha pra Loja dos Sonhos. Tem tantas aqui em Sorocaba pra atender você e na região também. Loja dos Sonhos são 24 anos. Levando verdade, integridade, amor, consideração. Pós-venda muito boa para o consumidor. Olha aqui o recado que está aqui. Porque quem sonha é mais feliz. Beijo, gente! Nós estamos num ar de lento. Como assim? Sim. Eu estou admirando o teu sorriso. Ah! Adoro o sorriso dele, gente. Adoro. Adoro. É um sorriso de criança que você tem, sabia? Só tem uma coisa melhor do que o sorriso. O que, meu amor? Hum? A gargalhada. Ah! Adoro também. Sabe o que faz bem? Mas lógico que faz... Gargalhada e cantar são os dois cases de maior sucesso para o bem-estar do ser humano. Tá vendo? Então sorri, gargalhe por aí. E nós estamos recebendo o doutor Décio Almeida. Tudo bem, Décio? Tudo bem, Alex. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem, Lilia? Doutor, é uma honra imensa tê-lo aqui. É uma honra para mim. Meu Deus, porque hoje é essa sumidade como dentista. Mas eu conheço a história deste homem que é maravilhosa. É incrível. Eu estava lendo um pouco, me chamou bastante atenção. No comecinho da sua vida, a família ficou desestruturada, é isso? E acabou doando você para um casal, era um vizinho? Como é que é essa história? Exato. Na verdade, Alex, eu nasci numa família muito simples, né? Lá em Itapetininga. E quando eu tinha oito meses, o meu pai cometeu suicídio. Certo. Infelizmente, oito meses de vida. E ele cometeu suicídio. Por quê? E, na verdade, o que me contam é que ele tinha um tumor na cabeça e ele não sabia. Era escondido dele. E um dia ele ficou sabendo e aí ele não conseguiu lidar com isso e resolveu fazer o que ele fez. Mas aí, isso desencadeou um processo complicado, porque a minha mãe, eu também tinha uma irmã, um ano mais velha, e com duas crianças, ela ficou naquela época, ano 70 ainda, né? 77, 76. Não tinha as leis que protegiam as esposas amasiadas, né? Correto. Como hoje. Então, ela ficou realmente só com as contas a pagar e foi uma situação complicada, né? Ela foi levando isso até que quando eu estava com quase dois anos de idade, ela resolveu que iria dar às crianças para tentar fazê-las mais felizes de um outro jeito. E como foi, doutor, o seu processo de adoção? Olha, então, tinha uma família que morava próximo da casa da minha avó paterna e eles gostavam muito de mim. Quando passavam, mexiam comigo e tal. E ela depois de tentar me doar para várias pessoas, era uma situação complicada, porque eu tinha quase dois anos já e eu não falava e nem andava, então as pessoas pensavam que eu tinha problema e tal. Estava difícil de dar a criança. Mas essa família, ela se lembrou dessa família. Já não morava mais próximo da minha avó, foi atrás e aí por cima do muro, ela ofereceu. Falou, olha, estou dando o décio. Vocês querem ficar com ele? E aí os meus irmãos, né? Minha irmã era adolescente, meu irmão criança também, meus irmãos agora adotivos, então, né? Dessa família nova. Ai, mãe, fica com ele, fica com ele. E você é um bebezinho de dois anos? Eu estava com dois anos. É uma gracinha, né? Gente, mostra a foto dele aí, ó, está meio desfocadinha. Olha essa foto dele com dois aninhos. Que coisa mais fofa. E aí, como é que foi a... Pois é, aí eu tive uma infância maravilhosa. Receberam você de braços abertos? Muito, parece que eu nunca tive realmente outra vida. Parece que eu nasci já com dois anos. Mas eu gosto da parte em que o pai adotivo diz o quê para a mãe adotiva? Vamos ficar uma semana... Sim, é verdade. Ele disse para ela, olha, vamos fazer um teste de uma semana. Daqui uma semana a gente conversa. Ela voltou, depois de uma semana ele falou, vamos para o cartório. E lá fizeram um documento, na época tinha, chamava Escritura de Adoção. E aí eu fiz parte, então, da nova família. Essa família tinha uma condição melhor? Uma condição um pouco melhor. Também não é abastada, né? Mas uma condição um pouco melhor. Gente, a história envolve muitos detalhes. É lindo de se ouvir, né? Porque na realidade isso ocorreu em Itapetininga. Itapetininga. Em Itapetininga. Mas essa família que o adotou era de Sorocaba. Foi uma transferência de trabalho momentânea. Não era isso? Era isso mesmo. Na ferrovia? Na estação, na DRT? Não, era da família dos Beldes, né? É, na verdade, o meu pai foi chamado pelo meu tio, irmão dele, que trabalhava numa empresa do seu Antônio Belde, na época lá. CRT, não é CRC? Não, naquela época lá era a Concessionária Volkswagen. Ah, tá. Isso. Então ele foi para lá para ser contador, para socorrer o meu tio, que era o gerente. Mas foi há poucos anos, assim. Então eu costumo dizer que, na verdade... Era uma missão dele. É, ele acha que, né, eles acharam que ele foi para trabalho e tudo, mas na verdade eles foram me resgatar por lá. Olha isso. Como é que foi essa questão? Você estava me contando também de um sonho que você acabou de realizar, está realizando, né, que é o sonho do seu ateliê, que você vai falar um pouquinho sobre ele. Até porque você vai ter um quadro aqui no nosso programa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Para que você seja cada vez mais feliz com os teus negócios. Mas a prótese surgiu por quê na tua vida? Pois é, olha só. Eu tinha 13 anos e eu estava, assim, cansado de assistir sessão da tarde em casa, aquelas coisas, e eu queria trabalhar. E aí eu dei um jeito de já estudar à noite, para ficar com o dia livre e qualquer coisa que me aparecesse eu estava feliz. Aí alguém me falou, olha, tem um protético que está precisando de um office boy. Eu falei, para o quê? Eu nem sabia o que era protético. Aos 13 anos, doutor. É, e aí alguém me falou, não, não, protético é o cara que faz dentadura, né, que as pessoas têm isso em mente, né. E aí eu falei, hoje, né. Ah, entendi. Até hoje. Até os dias de hoje, muita gente pensa. Então eu fui para trabalhar de office boy. Então eu fazia as retiradas, as coletas e as entregas dos trabalhos nos consultórios do Sorocaba, né. Dava muito a pé. Naquela época não tinha motoboy. Naquela época não tinha motoboy. Não tinha mesmo. Não tinha motoboy. E muito curioso que fui, aí eu já logo aos 15 eu ingressei no curso de técnico em prótese. Aos 18 eu já tinha o meu conselho regional de protético e a coisa... Ah, e você profissionalizou. Olha isso. Ele deixou você ficar na oficina dele, esse protético? Então, na verdade ele até deixaria, mas eu é que quis bater a asa e voar, né. Bater a asa. Então, aos 20 eu já tinha o meu próprio laboratório. Mas as próteses hoje, elas estão muito além de ser apenas uma dentadura. Como é isso, doutor? Fala pra gente. Não tenha dúvida, Lilian. Hoje a gente tem materiais fantásticos que mimetizam, né. Ou seja, eles são materiais que copiam muito a natureza do dente, né. Que se misturam aos dentes naturais ali da pessoa. Que você não sabe mais qual é o dente natural e qual que não é. Então a gente tem materiais fantásticos, como por exemplo as porcelanas reforçadas com de silicato de lítio, que é uma coisa mais recente. Que com finas camadas de porcelana a gente consegue uma resistência absurda e uma estética sensacional. Doutor Décio hoje é um dentista, correto? Exatamente. Fale sobre isso, doutor. Por que que deu o estar? Depois já não estava bom o ateliê. Aí ainda o senhor resolveu buscar um sonho mais alto. Hoje ele é um cirurgião dentista. Então, isso é uma coisa que eu amo a prótese. Eu amo a questão da confecção das próteses. É muito bacana. Mas me faltava uma coisa. Porque além das próteses, eu amo pessoas. Eu gosto de gente. E eu queria muito participar mais de perto da alegria e da transformação na alma das pessoas. Quando a gente coloca um sorriso novo, quando a gente levanta a autoestima, joga lá pra cima. E chegamos, doutor, finalmente ao sorriso de sucesso. Pois é. Por que esse nome? O que é o sorriso de sucesso? Olha, Liliana. O sorriso de sucesso, em primeiro lugar, é um sorriso com saúde. Sim. Isso é a primeira coisa. Não adianta a gente fazer aquele sorriso bonito, aquela fachada bonita e as coisas não estarem bem lá dentro. Como é que a gente consegue um sorriso de sucesso a partir disso? Prevenção. Sim. Cuidar bem dos dentes. Estar pelo menos a cada seis meses no seu dentista. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Parabéns. Me orgulho muito de conhecer pessoas com um case de sucesso, de história de vida tão bonita como a sua. Muito obrigado. Seja muito feliz e bem-vindo ao nosso programa. Para todos nós. É isso aí. É uma honra muito grande, meu querido. Peço obrigado pela presença. Eu que agradeço. Acabou o nosso horário. Obrigado pelo convite. Acabou o do hoje. Mas o nosso programa continua sempre com muito amor, com muita vigor aqui, levando informação bacana para você aí de casa, nosso assinante. Obrigado pela tua presença hoje aqui, mais uma vez. Você assistiu Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Samy Cosméticos. Realça a sua beleza. E Ricardo Proto Cirurgia Plástica.